Os povos indígenas formam uma diversidade cultural e linguística muito valiosa para o nosso país. São 305 povos falantes de algo em torno de 274 línguas que estão espalhadas por todo o Brasil, mas carecem cuidado por parte do Estado e respeito por parte da nossa população. O texto-poema que hoje trago foi escrito por um guerreiro sem armas, que nos deixou em 2014, um autêntico brasileiro que devotou sua vida para construir um mundo melhor para todos nós. Com o texto Lamento Nacional de um Guerreiro, quero prestar homenagem a Manuel Moura Tucano, um sábio, um poeta, um homem, no verdadeiro sentido da palavra. Vamos ao poema. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, Atrás das margens, gritos reprimidos por tortura, Lágrimas de um povo heróico, o brado, que não retumba. O sol da liberdade em raios contidos tem vergonha de brilhar na nossa pátria. Se a mentira desta igualdade conseguimos demonstrar com braços mortos, em teu seio, ó liberdade, desafia a mortandade planejada. Ó pátria amada, atraiçoada, queremos te salvar. Brasil de um sonho intenso e pesadelo imenso, Um raio frio de morte e de esperança com a terra chora. Sem teu fumacento céu choroso e inerte, A imagem do cruzeiro de vergonha não aparece. Gigante pela própria natureza, És devastada, destruída, humilhada e fragilizada sem amor. Ó antigo colosso, e o teu futuro espelha, Esse horror. Terra adorada por poucos, Somente pelos filhos da terra. Entre outras mil, és tu, Brasil, Como as demais latino-terras. Dos filhos indignos deste solo, és mãe humilhada, Pátria amada por poucos, Brasil. Deitado eternamente, amordaçado e outros em berço esplêndido, Ao som do mar e rios poluídos, Trevas que afrontam o céu profundo. Fuguras, ó Brasil, como o terceiro mundo, Como o lixo da América, Abandonado e violado, Na camuflagem que impede a chegada do sol para um novo mundo. Do que a terra mais varrida, Teus chorosos, tristes campos não têm flores, Nossos bosques têm desertos, Nossa vida, no teu seio, mais horrores. Ó pátria amada, idolatrada por alguns, Salve-se, salve-se. Brasil, de amor oculto das florestas, Seja símbolo, O lábaro que ostentas camuflado, E diga ao verde louro desbotado pela farsa Que a paz é possível no futuro Se os falsos filhos forem embora Para cicatrizar as chagas do passado. Mas se ergues da justiça clavada, Verás que só os verdadeiros filhos Não fogem à luta E te cultuam nos resguardos das florestas E aldeias isoladas. Nem teme quem te adora de verdade, Sem dinheiro, sem títulos e sem fardas. Terra adorada, Entre outras mil, Também és saqueada e humilhada. Dos filhos deste solo Tens vergonha dos que violam Tuas entranhas, Deserdados com a força de ancestrais heróis Que ora se juntam a nós, Filhos autênticos, Que por ti morreram E morrem, Mãe gentil. Ah, pátria armada E amarrada, Brasil. Manuel Moura Tucano